Olá, ouvintes da Rádio Beta! Aqui é Cintia Bá. Estou dando início a mais um Conexão Vida Plena, com mais um papo sobre autoajuda e espiritualidade. Hoje vou falar sobre as causas emocionais de algumas doenças, dando continuidade ao assunto que abordei semana passada, sobre a cura pelo pensamento. E agradeço mais uma vez as minhas fontes, que são Luiz Antônio Gasparetto e Val Capelli, com o livro Metafísica da Saúde. Então vamos lá, eu vou falar primeiro das doenças que tem relação com as fossas nasais. As fossas nasais estão relacionadas com o primeiro contato entre o externo e o interno, e com a habilidade para lidar com os palpites e sugestões dos outros. O autoconhecimento e o respeito próprio são fatores primordiais para o equilíbrio entre o mundo interno e o meio externo. Mantém saudável a região nasal e melhoram a relação com a vida e as pessoas ao redor. A função fisiológica de iniciar o processo de filtragem do ar, correlaciona-se metafisicamente com o preparo da pessoa para lidar com as ideias e suposições acerca de algo. Sua habilidade em absorver o novo e lidar com os palpites e sugestões mantém saudável essa parte do corpo. Em oposição, se você se sentir agredido, abalado ou preocupado em relação à opinião dos outros acerca da vida, do futuro ou de si mesmo, torna-se vulnerável às complicações nasais. Não admitir certas coisas, mas também não se desligar delas, deixa-o incomodado, é como se aquilo ficasse registrado na região nasal, causando uma espécie de congestionamento de ideias. Geralmente, essas condições estão associadas a algumas doenças. Convém fazer associações entre elas para compreender melhor as causas metafísicas que as afetam. Com essa consciência, você poderá, a qualquer momento, reverter seu quadro de saúde, bastando-se reposicionar interiormente. Se você não estiver seguro naquilo que sente, qualquer coisa o abala, pois se estivesse, nada que viria de fora o afetaria. Se afeta é porque não há solidez interior. Essa fragilidade dificulta a absorção de elementos externos, gerando conflitos por você não saber lidar com o negativismo do ambiente, nem com os palpites dos outros. Coriza é um nome pouco usado para o sintoma de resfriado comum. Caracteriza-se pelo aumento na produção de catarro, provocado pela inflamação nasal. Geralmente aparece como sintoma da gripe. Emocionalmente, é o momento em que você está se preparando para eliminar os conflitos que vêm assediando sua relação com o ambiente. Assim, a maior parte do líquido do corrimento nasal é proveniente das glândulas lacrimais, tanto que ao chorar, o nariz escorre. Pois bem, esse sintoma demonstra um choro reprimido. A leitura metafísica do choro é o desprendimento. Nesse caso, pode-se dizer que você está eliminando a confusão interior ou aquilo que o está incomodando. Quem não se permite chorar vai acumulando emoções que podem se manifestar em forma de coriza. Então, a gripe ou resfriados estão relacionados com confusão interior, despreparo para lidar com as mudanças e falta de confiança no novo. Já a rinite está relacionada com abalar-se pelas confusões do ambiente e não se permitir errar. É uma pessoa que quer adotar um comportamento exemplar. A sinusite está relacionada com a profunda irritação com alguém bem próximo e decepção provocada pelas expectativas. Agora eu vou falar da laringe. A laringe está relacionada com a seleção e discernimento entre ideias e fatos. Então, a causa do engasgo é uma pessoa ser surpreendida por coisas que vêm atravessadas. Agora eu vou falar da voz. A voz é uma via de expressão do ser humano. Então, doenças relacionadas à voz. Disfunções da fala têm a ver com contenção dos impulsos. A gagueira, ela está relacionada com a incapacidade de falar por si, tolher-se na expressão. Calos nas cordas vocais é revolta e aspereza na forma de falar. Irritação na laringe. A irritação na laringe tem relação por não conseguir manter sua força de expressão. Frustração por não falar o que pensa. Os brônquios estão relacionados entre o interno e o meio externo. Eles têm uma interação harmoniosa com o ambiente. Portanto, a bronquite tem relação com a dificuldade de se relacionar com o ambiente. Sentir-se agredido e não saber como se expressar. É uma pessoa que tem necessidade de chamar atenção. Isolar-se ou fazer chantagem. A asma brônquica tem a ver com o sentimento de inferioridade disfarçado pelo desejo de poder e controle do ambiente. Os pulmões são órgãos de contato e relacionamento com a vida e o ambiente. A pneumonia tem relação com o cansaço da vida. Irritação por ter se doado muito aos outros sem haver a troca. O enfisema pulmonar tem relação com o medo e negação da vida e dificuldade de encarar os obstáculos. O edema pulmonar tem relação com o apego emocional, seguido de desmotivação e perda de vontade de viver. A tuberculose tem a ver com crueldade e desejo de vingança sufocado. A tosse é a repressão dos impulsos agressivos e desejo de atacar. O espirro é um impulso de defesa contra ideias ou energias negativas. O bocejo é uma mobilização orgânica para refazer-se do desgaste físico ou da perda energética. O bocejo tem a ver com o desprendimento da negatividade agregada. Então, quando a pessoa está em um ambiente que está muito negativo, ela costuma bocejar muito. O ronco tem a ver com teimosia. Uma pessoa que ronca muito não abre mão de seus valores ou pontos de vista. O soluço tem relação com a ansiedade e medo do desfecho de uma situação. Náusea e vômito é resistência e recusa às situações. Os dentes têm a ver com a decisão, vitalidade e força agressiva. O primeiro passo no processo digestivo é a trituração da comida, que ocorre na boca. Função que está desempenhada pelos dentes, que através da mastigação preparam os alimentos, dando início à digestão. Na mastigação, os dentes selecionam os alimentos para triturar. E esse ato mecânico está associado à capacidade de seleção das ideias para a posterior decisão. A primeira medida a ser tomada antes de qualquer ação é a escolha. Os dentes representam a disposição para defender nosso ponto de vista e enfrentar as situações da vida. Para tanto, se faz necessária uma certa vitalidade. O termo agarrar com unhas e dentes demonstra a disposição em usar a vitalidade, força e agressividade para conseguir um intento. A carie dentária está relacionada com indecisão e perda da solidez. O canal dentário tem a ver com a índole, senso moral e familiar. O maxilar tem a ver com a dosagem da força agressiva. Já a gengiva tem a ver com a firmeza nas decisões. A língua tem relação com o prazer e articulação da expressão. A afeta tem relação com a autopunição, sentir-se despreparado e negar a própria capacidade. O mau hálito é o desejo inconsciente de se distanciar das pessoas. A estomatite tem relação com o sentir-se invadido e não conseguir sustentar seu ponto de vista. As glândulas salivares tem relação com o sentir-se preparado para os acontecimentos. A cachumba ou parotidite tem a relação com o sentir-se impotente diante dos fatos. A faringe tem relação com a aceitação dos fatos triviais. Portanto, a faringite é uma irritação por não saber lidar com os episódios desagradáveis. O esôfago tem a ver com a realidade de vida. A esofagite é uma constante irritação com tudo ao redor. A hérnia de hiato está relacionada com a pessoa que se culpa pela situação atual. A palavra hiato significa espaço ou abertura. A hérnia de hiato é o surgimento anormal de saliência no hiato esofagiano, que é a passagem entre o esôfago e o estômago, através do diafragma. Pode provocar sangramento oculto ou hemorragia maciça. O processo de digestão tem a ver com a elaboração e aceitação dos acontecimentos. A digestão está relacionada na metafísica com a maneira como digerimos as situações da vida. O estômago é um processador das emoções básicas frente aos fatos. O suco gástrico tem relação com a resposta mental às situações da vida. Quem tem gastrite possui uma atividade mental proporcionalmente maior aos fatos. Quem tem úlcera não se permite falhar nem compartilhar os problemas e possui uma agressividade sufocada. O fígado é o órgão da mudança, tem a ver com força agressiva. A hepatite é a resistência ao novo, gerando o bloqueio do fluxo natural de atuação na vida. A cirrose tem relação com a autodestruição, uma pessoa que inconscientemente quer se autodestruir. A vesícula biliar está relacionada com sentir-se em condições de enfrentar os grandes obstáculos da vida. É uma estrutura secular que serve como reservatório para a bile. A presença de certos alimentos no duodeno, particularmente a gordura, causa a liberação de um hormônio que alcança a vesícula biliar por via sanguínea, produzindo a contração da vesícula e a expulsão da bile para o duodeno. Metafisicamente, a vesícula reflete a disposição com que a pessoa enfrenta as dificuldades da vida, sentindo-se livre para se impor diante dos obstáculos. A vesícula biliar mantém armazenada a bile, que no âmbito metafísico, representa a expressão de nossos conteúdos internos para resolver os problemas da vida. Nas pessoas que não liberam seus impulsos agressivos, acarretarão complicações na vesícula ou no duto que conduz a bile até o duodeno. A complicação mais comum resume-se na formação de cálculos nessa região, representando a calcificação da agressividade. Os problemas na vesícula surgem nas pessoas rígidas, intolerantes, contrárias a tudo o que acontece. Têm dificuldade em digerir o novo e negam os fatos. São pessoas que se sentem presas e sufocadas pelas situações que as pressionam constantemente. O pâncreas tem relação com abrir-se para a vida e as pessoas, alegria e descontração em viver. A depressão é um quadro psicológico que acompanha as principais doenças pancreáticas. A pancreatite tem relação com a raiva, frustração e amargura. O diabetes está relacionado com pessimismo, depressão e falta de docilidade na vida. A hipoglicemia está relacionada com ansiedade e resgate do tempo perdido. O intestino delgado está relacionado com a absorção e aproveitamento das experiências de vida e capacidade de entendimento. Agora eu vou falar da diarreia. A diarreia, no âmbito metafísico, reflete a recusa em absorver aquilo que se passa ao redor. É o impulso de desprender-se das situações desagradáveis ou das interferências energéticas. O intestino grosso tem relação com a expressão dos mais profundos sentimentos, doação e generosidade. Quem tem intestino preso, se recusa a expressar os sentimentos. Prisão de ventre tem relação com meticulosidade, ou seja, uma pessoa muito meticulosa, que se atrapalha com os detalhes. E também tem a ver com aquela pessoa contida, que não consegue ser espontânea. Agora eu vou falar sobre o apêndice. O apêndice tem relação com o zelar pelos mais caros sentimentos. Na porção inicial do intestino grosso, projeta-se o apêndice, também chamado vermiforme, por sua forma curva que lembra a de um verme. Nódulos linfáticos existentes no apêndice impedem a invasão das bactérias existentes em uma grande quantidade no intestino grosso. Metafisicamente, o apêndice é como se fosse uma espécie de guardião que identifica e impede invasões, que venhamos a sofrer por aquilo que acontece ao redor. Evita que as perturbações do mundo externo provoquem constrangimentos e decepções. Causa da apendicite Tolher-se em seu mais profundo sentimento A inflamação do apêndice demonstra uma reação agressiva às defesas que zelam pela maneira que sentimos. Ao sermos atingidos por elementos externos, que afetam a intimidade dos sentimentos, não aceitamos sentir contrariamente aquela maneira, temendo não sermos aceitos no mundo externo ou sermos motivos de chacota dos outros. Causamos obstruções nas defesas estabelecidas pelo apêndice, como se atrofiássemos nossa reação natural, que ao contrário ao que nosso consciente determina ser correto, negamos nossa natureza íntima, dando mais crédito àquilo que o meio determina ser a maneira correta de sentir, e nos distanciamos dos nossos verdadeiros sentimentos. Agora vou falar da diverticulite. A diverticulite está relacionada com a tristeza, a amargura e com o culpar-se pelo que não realizou no passado. Os divertículos têm um aspecto de pequenos sacos em forma de frasco, que medem de meio a um centímetro de diâmetro. Formam-se nas paredes do intestino grosso, sendo mais comum em pessoas com idade acima de 50 anos. Os focos inflamatórios da diverticulite provocam o espessamento das paredes do intestino grosso, causando obstrução, perfuração e, não raro, hemorragias. A colite tem relação com um relacionamento simbiótico. É uma inflamação do cólon, que é a parte do intestino grosso que começa no seco e termina no reto. A colite é caracterizada por uma série de ataques de diarreia sanguinolenta, seguida de febre alta. Ela revela traços de personalidade dependente, acometendo indivíduos que se submetem a um apego exagerado entre si, gerando uma verdadeira unidade simbiótica. Agora eu vou falar sobre o surgimento de vermes. O surgimento de vermes tem relação com as profundas ligações de apego e dependência e ideias parasitárias. A presença de parasitas no intestino demonstra que as pessoas mantêm experiências ainda armazenadas dentro de si, que a impedem de sentir profundamente uma situação. São ideias parasitárias que interferem em sua verdadeira forma de ser. A hemorróida está relacionada com quem está preso às mágoas do passado. O medo de prazos estabelecidos é uma característica marcante nas pessoas que sofrem de hemorróidas. Quando se vêem diante de alguma situação que requer a um certo prazo para sua concretização, ficam atemorizadas. Temem não haver tempo suficiente para a conclusão do que desejam, trazendo para o presente uma situação do passado em que não foi possível a concretização de algo que tanto esperavam ver concluído. O mesmo pode ocorrer com as relações afetivas. Quando o relacionamento demora a se efetivar, exigindo tempo para sua concretização, surge o medo de que ocorra algo que possa impedir este relacionamento. Esse medo advém das lembranças de insucessos passados, de falhas e fraquezas que levam a pessoa a adotar uma postura perfeccionista e intransigente. Bom, então é isso pessoal. E o Conexão Vida Plena vai ficando por aqui, mas eu volto semana que vem com mais um assunto sobre espiritualidade e autoajuda. Um grande abraço. Tchau, tchau.